Sob a tua proteção, Mãe de Deus, ó Santa Mãe de Deus, tu que és fonte de amor e misericórdia, acolhe-nos em teu manto protetor e guia-nos pelo caminho da fé. Em tempos de incerteza e tribulações, confiamos em tua intercessão poderosa, sabendo que estás sempre ao nosso lado. Pedimos humildemente que continues a nos amparar e fortalecer em nossa jornada espiritual, concedendo-nos a graça de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Com confiança e devoção, entregamos a ti todas as nossas preocupações e anseios, confiantes de que seremos ouvidos e amparados por tua maternal bondade. Amém. A vossa proteção nós recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Amém.